Vou agora seguir para o Vitor. Vitor, ontem eu conversando com o ex-ministro, não vou dizer aqui o nome, da Justiça, ele me disse que um dos grandes problemas do país e que passa governo, entra governo e passa governo e nunca isso é solucionado, é a questão das fronteiras do país. Nós temos uma fronteira muito grande, temos um litoral também enorme e até a fronteira é muito mais difícil para poder controlar porque a gente não tem um contingente suficiente para poder monitorar a região e que todos, todos os políticos, todos os ministros sabem que por ali passa muito armamento. Principalmente na região norte e também, obviamente, na costa marítima, né, Leandro? De fato, é um problema sério que tem que ser enfrentado por parte do poder público e por parte principalmente do governo federal, exatamente com o exército e as forças armadas. Agora, Leandro, sobre a realidade do Rio de Janeiro, é realmente muito complicado, né? A gente vê a cidade completamente tomada pelo crime organizado, seja por traficantes de drogas, né? Posteriormente, a gente vê o surgimento das milícias e o poderio que esses grupos ganham em diversos espaços ali, principalmente na capital fluminense e o que os comentaristas debatiam, por exemplo, também sobre essa presença do poder público, né? Da política carioca e fluminense também no crime organizado, né? Essa mistura entre as duas coisas é algo que é muito grave e ela, na verdade, ela surge na própria origem de toda essa estruturação do crime no Rio de Janeiro. Inclusive, foi por uma decisão da própria ditadura militar de misturar presos políticos, Pessoas, inclusive, intelectualizadas que tinham, estudavam, por exemplo, os movimentos de guerrilha, exatamente para combater a ditadura, com presos comuns que, né? E esse encontro ali nas cadeias, eles estruturaram, por exemplo, a Falange Vermelha, que hoje é conhecido como Comando Vermelho. Então, o próprio crime organizado, ele se estruturou de uma forma política, né? Exatamente por um erro, por uma diretriz completamente equivocada da ditadura militar, de colocar presos políticos e presos comuns, perigosos, no mesmo local. Então, desde aquele momento, e aí a gente vê o surgimento das favelas, por exemplo, elas sendo tomadas por essas organizações criminosas. A gente comentava, Leandro, por exemplo, a divisão da Maré, lembra? Na semana passada, a gente falava, por exemplo, que a Maré era comandada só, o complexo da Maré, que tem 16 favelas, comandada por três facções diferentes, três grupos diferentes. Então, de fato, é uma situação muito complicada a do crime organizado no Rio de Janeiro.